E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui para o canal Estamos aqui hoje de novo fazendo uma pescaria de piaba na garrafa pet O parceiro já está ali arrumando para nós jogar aqui na água para poder pegar as piabas Vou mostrar para vocês aqui como que funciona aqui, beleza? Acompanhe o vídeo até o final Aí pessoal, aqui a gente corta a garrafa pet Coloca uma farinha dentro Faz um buraco aqui, ó Aí as piabas entram dentro e não conseguem sair A gente marra uma linha, joga lá dentro da água e depois puxa É isso aí, acompanha aí, vou gravar e mostrar tudo para vocês, beleza? Olha aí pessoal, nós já arrumamos aqui duas garrafinhas já Como vocês podem ver, as piabas já começam a encostar, ó Para poder comer a farinha Nós vamos também trochar as varas aqui para nós ver se nós conseguimos pegar algumas tilapia Que nós vamos levar para casa para poder fazer um frito no meio dia pessoal Olha pessoal, arrumei a vara aqui com a piabinha e deixei Olha já o primeiro aí Correu com a vara e tudo Primeiro Isso aí Olha aí pessoal Mais um aí Nós ia pegar as piabas para poder fritar Mas não deu certo porque estava tudo pequeno Aí nós estamos pegando as tilapia aqui Olha aí, ó Depois eu vou tirar a água e mostrar para vocês Beleza pessoal Continua pescando aí para ver se nós pegamos mais Vou botar a outra também Olha aí pessoal Finalizar o vídeo para vocês Mostrar aí para vocês A tilapia que nós pegamos Não é muito não Mas dá para fazer um frito em pessoal As piabinhas foram tudo pequenas É isso aí Se você gostou do vídeo aí Se inscreva no canal E deixa o like, valeu? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.